Nós mastigamos fome Quando não há comida Quando não há arroz em casa Nós mastigamos fome Mastigamos fome até encher Mastigamos fome até encher barriga Com barriga cheia Com barriga cheia de lamer o prato Com barriga cheia de lamer o prato vazio Família de mãe Família de pai Família de filho Vai dormir Mas não dorme Vai dormir Mas barriga cheia assim Barriga cheia assim Não dá sono E dói E dói mesmo muito no coração E raiva Deste prato Sem comida Raiva deste prato faz fugir Faz fugir na rua como um cão Faz fugir como um cão para dentro Lá para dentro de grande campo de casas Grande campo luz ultramarino de casas Grande como luz ultramarino de concentração Com o nome do senhor chamado Lourenço Marques Moderna capital dolorosa da nossa barriga Capital dolorosa da nossa barriga cheia Barriga cheia Cheia Mas cheia de moçambiques de raiva Música 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 Legenda Adriana Zanotto